O Brasil, ele tem grandes cidades. A tendência do Brasil também é uma concentração. O Brasil, talvez, como um país em desenvolvimento, tenha mais aglomeração que em outros países. Então, existe aqui no nosso país um ambiente que pode ser trabalhado nas grandes cidades para trabalho de infraestrutura e que a comunicação, de alguma forma, faça com que essas cidades tenham mais condições de vida. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto era sobre, muito bem, se nós estamos vivendo em cidades, como que o Brasil está em termos de evolução e de preparação dessas grandes cidades para esse novo mundo em conexão? O Brasil, falando do ponto de vista da UIT, e agora pegando o que o Marcos colocou sobre padronização, a UIT é um organismo internacional que tem um setor específico sobre normalização. E nós temos um grupo de trabalho específico, que é um grupo de estudo número 5 do setor de normalização, que trata sobre padrões e discussões mais sobre cidades sustentáveis. Que tratam sobre todos os padrões relacionados à sustentabilidade. O Brasil, comparativamente a outros países do mundo, tem uma participação muito efetiva. Isso, do primeiro ponto, de participar das discussões. O que eu acho um pouco no Brasil é as questões econômicas de capacidade do país em investimento em infraestrutura. Então, em termos de participação do país nas discussões, isso é uma coisa. O termos do país em ter capacidade de investir a infraestrutura para que a infraestrutura tenha suporte a todos os elementos das conexões, eu acredito que o país precisa melhorar. É um grande problema nos países em desenvolvimento ter dinheiro para investir nas tecnologias. O Brasil, por uma questão de estratégia, o Brasil não tem uma participação grande nas empresas de infraestrutura, de fazedores de infraestrutura, em telecomunicações, bem dito. Mas o Brasil tem uma experiência vasta na questão da capacidade de criar novas aplicações e novas soluções. Então, isso é uma coisa boa. Talvez a gente deva investir nisso. Eu estou colocando o Brasil porque essa foi sua pergunta. Então, pegando. As grandes cidades estão aí. O Brasil, de alguma forma, participa das discussões, nas novos padrões, nas novas evoluções. O Brasil tem uma dificuldade no investimento nas tecnologias. Qual seria a solução para o país em termos de colocar mais equipamentos e pensar em novas soluções? Eu acho que o Brasil precisa definir o que ele é bom na cadeia de valor do setor de telecomunicações. Como eu disse, não existe hoje grandes empresas fornecedoras de infraestrutura brasileiras. Nós, de alguma forma, importamos a tecnologia e utilizamos. Talvez uma discussão para o futuro do país é, na cadeia de valor que a internet das coisas vai trazer, que é uma mistura entre vários setores em telecomunicações, talvez o Brasil possa encontrar um nicho específico de desenvolvimento de soluções para o futuro. Quer dizer, começar a fazer investimento em pesquisa, desenvolvimento de ideias e implementação junto com as tecnologias. Talvez seja um campo interessante de futuro para a ação do Brasil nesse grande emaranhado de coisas que você pode fazer na parte econômica no setor de telecomunicações. Telecomunicações não é mais desenvolvimento de um comutador, de um roteador, de uma antena, etc. Ele trata, e isso o internet das coisas está misturando, é que todos os setores eles vão trabalhar em cima da mesma plataforma. Eu preciso ter soluções que sejam soluções que envolvam todas as plataformas existentes. Como é que eu faço isso? É isso que talvez o Brasil possa aportar. Eu acredito que hoje ainda o nosso país tem que decidir isso. Essa é a minha visão olhando para o país. O país tem um trabalho muito grande na parte de colocar as tecnologias, crescimento das tecnologias nas grandes cidades, mas eu acho que nós falhamos um pouco no pensar na pesquisa para o futuro. O que eu queria colocar para vocês é exatamente isso. Onde que o nosso país pode aportar para o futuro soluções utilizando essa base que não é só de telecomunicações, mas são aplicações que envolvem vários setores, talvez o Brasil tenha aí um campo de solução para novas empresas, novos empreendedores no futuro.